Daqui pra frente, gente. Eu tô muito, 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 muito ansioso pra ver como que vai ficar. Vou mostrar pra vocês, gente, algumas coisinhas que eu comprei pra decorar a cozinha. Mas eu comprei nessas duas sacolinhas aqui, ó. Essa daqui, ó, é bem bonita. Eu adoro colher de pau. Essa samambaia aqui, ó. Mais uma colherzinha de pau. Essa daqui é como se fosse uma mini conchinha, gente. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Começando aqui no canal o nosso último vídeo. O nosso último episódio da série da nossa reforma aqui da cozinha. E se prepara, prepara aí que hoje tem muita coisa pra acontecer, gente. Mas primeira coisa, você já aproveita, deixa o like aqui no vídeo desde o começo e se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Bom, gente, quem assistiu o último vídeo, o episódio número 3 aqui da nossa reforma, se você não viu, inclusive, eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês, viu que eu terminei o vídeo falando pra vocês que ia acontecer o quê? O envelopamento da geladeira, gente. Então, fechei aquele vídeo, já tô abrindo esse aqui e começando, porque daqui a pouco o rapaz do envelopamento da geladeira tá vindo aqui pra poder fazer o envelopamento da geladeira, gente. Eu tô muito ansioso, assim, acho que é o que eu tô mais ansioso pra ver acontecer, gente. Porque eu acho que vai mudar bastante, bastante mesmo. E eu não vou ficar fazendo mistério. Apesar da capa do vídeo aí ser bem misteriosa, sabe? Dar aquela vontade de saber como que ficou, gente. Eu também tô muito ansioso, gente. Tô muito mesmo. Daqui a pouquinho o rapaz tá chegando aqui pra ele poder envelopar. Eu não sei como que é esse processo ou não, se é demorado ou não, mas eu acredito que seja rápido. Porque o cara é profissional, tudo, né? Já sabe bem como que funciona. E eu acho que vai ficar perfeito, gente. A cor também, eu espero que fique do jeito que eu imaginei. Eu escolhi uma cor ali bem bonita, que eu acho que vai combinar bastante com todo o novo conceito ali da cozinha, com toda essa nova paleta de cores. Eu acho que vai ficar bem bacana, combinando bastante, gente. E o principal, que pra mim, que eu acho que é o que vai mudar mais, é ser no acabamento fosco. Porque antes a minha geladeira, ela refletia tudo, sabe? Então era um pouco difícil na hora de gravar e tal, pra não aparecer as luzes e tudo mais. Ela dava bastante reflexo. E querendo ou não, pra quem trabalha com isso, com foto, com vídeo, atrapalha um pouco, gente. Então, o vinil que eu escolhi, o acabamento que eu escolhi, ele é uma cor, né? Não vou falar cor ainda. Calma, já já vocês vão ver, mas ele tem um acabamento totalmente fosco. Então não vai aparecer nada daqui pra frente, gente. Eu tô muito, 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 muito ansioso pra ver como que vai ficar. Gente, o rapaz acabou de chegar aqui. O porteiro acabou de interfonar, falou que ele tá subindo. Eu vou deixar a câmera aqui, gravando um pouquinho do processo pra vocês. Tá bom? Pra vocês verem como que é. Gente, o moço acabou de ir embora daqui de casa. Acabou de fechar a porta aqui. Deixei aí gravando um pedacinho pra vocês de como que foi toda a instalação. Aí não gravei tudo, gente, porque demorou mais do que eu esperava, tá? Eu deixei gravando ali. Por fim, a bateria da câmera acabou, que eu nem vi. Mas enfim, gente, tô aqui já do lado da geladeira. Quer ver? Só um pedacinho, só um pedacinho. Olha essa cor, gente. Que coisa linda. Falei que eu não ia fazer suspense, né? Pera aí que eu vou mostrar de uma vez, gente. Nossa, tá muito bonito, gente. Tô apaixonado, sério. Tá muito lindo. E? Tão preparado, gente? Ó, vou tirar, hein? Três, dois, um. Tcharam! Olha a geladeira nova. Nova, né? Entre aspas, porque é a mesma, só foi envelopada. Como que ficou, gente? Olha a cor. Comenta aí já o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não. Mas, gente, era isso mesmo que eu queria, sabe? Eu amei essa cor, gente. Eu tava querendo esse azul mesmo mais clarinho, sabe? Esse azul meio que retrô. Sabe aquele estilo de geladeira retrô, sabe? Mais antiguinha, que é toda de uma cor, assim, ou azul ou amarelinha. Tem umas que são rosas também. Eu queria trazer esse estilo aqui pra minha cozinha, pra minha geladeira. Eu acho que combinou muito, gente. Como eu falei pra vocês, com a nova paleta de cores aqui da cozinha. Então, ali, o adesivo, ó, da parede, que já tem essa carinha mais retrô também, sabe? Mais antigo. Esses azulejinhos aqui. O branco do armário, sabe? Eu achei que não ficou pesando muito. Acabou sendo mais o destaque aqui da cozinha, no geral. A parede de azulejo e a geladeira também, gente. Que, querendo ou não, esse azul lindo aqui é uma das primeiras coisas que chama bastante atenção, né? Ali, junto com o mármore da cozinha também, aqui que eu envelopei também, ó. Eu achei que combinou muito, gente. Deixa eu mostrar pra vocês mais de pertinho. Sério, o trabalho do moço ficou impecável, gente. Impecável, impecável. Perfeito. Pena que eles não envelopam bancadas também de cozinha. Eu até tinha visto com eles. Porque aqui em casa, vocês viram que fui eu que fiz, né? Aqui da bancada. Tanto dessa bancada aqui, como da minha pia. Não ficou 100% perfeito, gente. Mas eles não fazem esse serviço. Só em geladeira e móveis também. Algumas outras coisas. Mas em bancadas, não. Eles não fazem. Mas ficou muito perfeito, gente. Olha aqui esse recorte, esse acabamento. Nossa, ele foi muito caprichoso, gente. Aqui também, ó. Do painelzinho da geladeira. Olha, ficou muito perfeito, gente. Parece que eu comprei a geladeira assim, né? Parece que a geladeira foi feita nessa cor. Aqui em cima também, ó. Olha. Aqui por dentro, olha que legal. Ele abriu a geladeira e fez todo o acabamento aqui por dentro. Bem certinho, ó. Todas as frestinhas. Não ficou nenhuma bolha, gente. Ficou muito perfeito. Muito bem feito mesmo. Acabamento, ó. Impecável. Olha isso. Olha aqui pro lado de dentro. Olha isso. Muito perfeito, gente. A única parte que não tem como envelopar, ele falou pra mim. Porque eles não fazem mesmo. São esses detalhes da geladeira. Então, por exemplo. Esse aqui. Não tem como mexer em nada. Até porque pra mim conseguir depois mexer na geladeira, né? Mudar alguma coisa aqui da configuração dela. Então, não é... Não pode passar o adesivo aqui por cima. E essas partes aqui, ó. De... Que são mais os detalhes dela. Esse aqui é o puxador dela, ó. Puxa aqui e tal. Não tem como fazer o envelopamento aqui. Ele falou. E nem nessa partezinha aqui. É mais, tipo, na cor da geladeira no geral. Entendeu? Que dá pra fazer. Mas, mesmo assim, eu gostei, gente. Eu achei que ficou muito, 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 muito lindo, gente. Superou as minhas expectativas, de verdade. Eu gostei muito. Aqui do lado também, ó. Eu pedi pra envelopar ela inteira. Aqui, essa minha geladeira antes. Quem que lembra, gente? Aqui na frente só que ela era inox. E aqui do lado tinha um acabamento como se fosse uma textura de couro, sabe? Era um cinza bem escuro. Mas, até aqui, eu pedi pra ele envelopar. Não só a frente. Envelopou a geladeira inteira. De todos os lados. Em cima também. Ficou toda azulzinha, gente. Comenta aí o que vocês acharam. Se vocês gostaram ou não da cor. De como que ficou da composição. Agora, o que tá faltando aqui, em cima ainda, que eu sinto muito falta, são plantas. Quem lembra que eu comprei aquelas plantinhas fakes? Aquelas plantinhas de plástico pra poder colocar aqui em cima. Eu ainda preciso achar ou fazer um suporte pra mim poder montar um jardim bem bonito aqui em cima. Porque eu não quero mais planta natural aqui em cima da geladeira. E ainda mais aquelas pendentes que vão cair aqui pra frente da porta. Porque me atrapalha bastante no dia a dia, gente. Hoje também, sabe o que vai acontecer hoje? Peraí que eu vou falar pra vocês. Hoje o moço da marcenaria, depois do almoço. Agora é de manhã. Depois do almoço ele vai vir, gente, pra colocar uma prateleirinha aqui, ó. Aqui onde eu tô com o meu dedo, tá vendo? Nessa parte aqui do azulejo, nessa parede aqui em cima da pia. Lembra que eu falei pra vocês que eu queria muito uma prateleirinha aqui em cima? Além de dar um acabamento a mais na cozinha, né? Deixar mais bonito pra ser mais funcional pra mim no dia a dia. Porque eu tenho muito potinho de coisas pequenininhas. Potinho de tempero, semente, essas coisas. Eu tenho muita coisa, gente. E deixar essas coisas guardadas em armário, no saquinho, eu não acho tão prático no dia a dia. Então o que eu vou fazer? Ele vai vir colocar essa prateleirinha aí. É uma prateleirinha bem estreita, assim. Depois eu vou mostrar pra vocês a hora que ele estiver instalando. Mas que é específica pra colocar esse tipo de coisa. Esses potinhos e tal. Dá pra colocar algumas coisinhas de decoração também, que eu já pensei. Então eu acho que vai ficar tanto muito bonito. Que vai ficar ali no fundo dos vídeos. Porque eu acho que falta um acabamentozinho ali, sabe? E vai ficar muito funcional pra mim também no dia a dia. Ter as coisas ali bem à mão, sabe? Potinho de tempero. Potinho de coisinhas, assim mesmo. Que a gente usa bastante no dia a dia. Eu acho que vai ficar bem legal. Tendi a luz aqui, de baixo. Pra poder mostrar pra vocês. Só pra vocês entenderem mais ou menos. Mas na hora que estiver instalado, aí sim que vocês vão conseguir entender mesmo, gente. Então vai ser uma prateleirinha. Que vai pegar, ó, daqui. Desse comecinho do armário. Até lá no final. Até encostar lá naquele vidro, sabe? Vai ser uma prateleirinha nesse acabamento aqui, ó. Tá vendo? De madeirinha. Que era o acabamento antigo aqui desse armário meu. Antes de eu envelopar de branco. Então, pra fazer um link com esse pedacinho aqui, ó. E pra dar um destaque também. Eu até pensei em fazer no branco. Mas aí ia ficar muito branco no branco, entendeu? Não ia ter destaque nenhum. Porque o revestimento é branco. Aqui a pedra também é o fundo branco, né? Então pra dar um detalhezinho a mais. E até fazer um link com esse detalhezinho de madeira aqui que eu deixei. Eu pedi pra fazer nessa cor aqui. Vai ter mais ou menos essa espessura. Acredito que uns 10 ou 12 centímetros. Aí eu vou colocar nessa altura aqui, ó. Mais ou menos aqui. Um pouquinho acima da torneira. E vai até lá no fundo, gente. Depois eu acho que vai ficar muito legal. Inclusive, eu preciso tirar essas coisas daqui. Livrar a pia toda. Eu já lavei a louça agora cedo. E eu preciso tirar tudo daqui. Porque ele vai ter que furar a parede e tudo. Então pra não pegar poeira nas coisas, pó, tudo. Eu vou tirar as coisas daqui daqui a pouquinho. Eu vou tirar as coisas daqui. Gente, dia seguinte por aqui. Ontem não mostrei mais pra vocês. Mas porque fez bastante bagunça aqui em casa. O cara da mercenaria terminou de instalar aqui. Fez muito pó, gente. Muito pó mesmo. Ainda mais que eu pedi pra ele fazer um furinho aqui em cima do meu rack. Que eu queria passar um fio por dentro dele. Que tava passando por fora. Então fez muita sujeira, gente. Aí eu precisei aspirar a casa inteira. Que tinha feito muito pó. Limpei ali a cozinha. Vou mostrar pra vocês como que ficou a prateleirinha, gente. Ficou muito legal. Olha só, gente. De longe, como que ficou? Tá muito legal, né? Sério, gente. Eu amei. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Ó. Combinou super. O detalhinho ali de madeira que eu deixei quando eu envelopei aqui a frente do armário. E aí a prateleirinha eu pedi pra fazer na mesma madeira. Na mesma cor. Pra ficar parecida. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho, gente. Ficou muito legal. Olha só. A espessura dela. Como eu falei pra vocês, é bem pouquinho, gente. Ela é bem fininha mesmo, porque eu só quero colocar aqui coisinhas pra decorar aqui. Coloquei aqui pra vocês verem mais ou menos como que vai ficar. Coloquei essas panelinhas aqui que eu tenho. Mas eu ainda vou arrumar aqui, tá? Eu quero colocar potinhos com temperos, com coisinhas que eu uso no dia a dia. Porque como eu falei pra vocês, eu tenho bastante dessas coisas. E eu acho que vai ficar legal tanto pra decoração, pra aparecer aqui no final dos vídeos. Como pra minha praticidade também no dia a dia. Eu acho que vai ajudar bastante, gente. Tem as coisas aqui, ó. A mão precisou, vai lá, pega o potinho, já usa, já volta aqui pro lugar. Olha que legal. Eu pedi pra fazer com esse frisinho aqui, ó. Pra não ter perigo de nada cair pra frente. Pra proteger mesmo. Comenta aí, gente, se vocês gostaram ou não. E eu tava com medo, até tinha conversado com o marceneiro, de não dar certo de colocar aqui. Porque tá vendo que esse meu revestimento, ele é um pouco 3D. Ele tem um pouco de relevo, gente. Mas ele falou que ia dar certo sim. E deu super certo, gente. Ó, não ficou sobrando aqui. Ele passou um silicone, ó. E ficou perfeito. Nem dá pra perceber, sabe? Que o revestimento é 3D. Parece que nem é, na verdade. Ficou muito legal, né, gente? Então essa é a prateleirinha que eu comentei com vocês. Agora eu vou mostrar outra coisa pra vocês aqui também. Nossa, como fiquei branco. Pera lá. Vou mostrar pra vocês, gente, algumas coisinhas que eu comprei pra decorar a cozinha aqui. Algumas não são só pra decorar também. São coisas que eu vou usar aqui no dia a dia. Vou mostrar pra vocês. Eu fui em umas lojinhas aqui. E vou mostrar o que eu comprei, gente. Porque agora já acabou, basicamente. Então agora é mais a parte de colocar as coisas no lugar. Fazer uma decoração bem bonita. Pra mim poder fazer o tour pela cozinha pra vocês. Nova reformadinha, tá? Eu não vou mostrar tudo já prontinho, não. De uma vez aqui nesse vídeo. Não vou decorar aqui junto com vocês. Porque senão não vai ficar surpresa nenhum pro vídeo do tour, tá? Então eu vou decorar a cozinha bonitinha. Deixar ela assim maravilhosa. E aí depois eu mostro pra vocês. Eu fui numa lojinha aqui, gente, que é de coisas de casa. Comprei essas duas sacolinhas aqui, ó. É uma lojinha que é aqui de Londrina que se chama Atlântico. Tem muita coisa, coisa de casa, coisa de cozinha e tal. Eu gosto bastante de lá. Aí eu fui lá e comprei umas coisinhas. Comprei plantinhas falsas. Eu já tinha comprado algumas, mas eu achei essas bonitinhas. Com preço bem bom também, cada uma. Foi R$11,90. Aí comprei duas. É como se fosse uma samambaia, sabe? Eu gostei bastante dela porque ela é bem... E parece que é bem natural, sabe? Não é aquele plástico, aquela flor de mentira que tá na cara que é de mentira. Parece bem de verdade. Comprei uma peneirinha, que eu vou deixar tanto decorando ali. Mas eu tava precisando também de uma peneirinha. Aí comprei essa peneirinha que é bem fininha, tá vendo? Bem fininha mesmo. Comprei esses ganchinhos aqui transparentes pra poder pendurar as coisas que precisa e tal. Isso aqui é sempre bom ter. Comprei colherzinha de madeira. Que eu gosto muito de ter. Tanto pra decorar. Eu acho que fica muito legal você colocar em algum potinho, algum copo que você tenha. Até algum pote de embalagem, sei lá, de geleia que você usou. E depois você lava e coloca algumas colherzinhas de pau lá e usa pra decorar a cozinha. É uma ideia simples, barata. E que eu acho que fica muito bonito, gente. Eu adoro cozinhar, mexer as coisas com colherzinha de pau. Essa daqui, ó, é bem bonita. Eu adoro colher de pau. Peguei essa daqui, que é uma espátula. Eu achei bem legal. Sei lá, pra mexer alguma coisa assim, ó. E vou usar também pra poder decorar. Peguei essa daqui, que é um pouquinho maior, ó, do que a outra. Cada uma eu acho que foi R$9,90 ou R$11,90. Eu não vou lembrar o preço de tudo agora, gente. Peguei mais ganchinhos desses branquinhos aqui agora. E mais uma plantinha. Peguei três. Não foram duas, não. Foram três plantinhas. Essa samambaia aqui, ó. Mais uma colherzinha de pau. Essa daqui é como se fosse uma mini conchinha, gente. Olha que bonita. Então, eu vou usar tanto pra decorar a cozinha e, com certeza, eu vou usar pros vídeos também. Pra pegar alguma coisa, porque ela é muito bonita. Aí, eu peguei também, gente, potinhos de tempero. Potinhos pra colocar, não só tempero também, colocar coisinhas pra deixar apoiado ali em cima da prateleira. Desse modelinho aqui. Olha que bonito, gente. O potinho é de vidro e a tampinha é como se fosse de bambu. Achei muito bonitinho. Acho que vai ficar bem legal ali. Desse potinho, eu peguei três. Os outros dois estão aqui embaladinhos, ó. Tem que ter cuidado. Isso aqui quebra fácil, gente. Peguei mais um potinho. Esse aqui, na verdade, é uma lata. É uma latinha. Olha que belezinha. Achei muito bonito. Branquinho. A tampinha também imita como se fosse bambu. Pra colocar alguma coisa dentro também e deixar lá. Como eu falei, serve tanto pra decorar, como pra praticidade do dia a dia, pra ter as coisas ali a mão. Peguei esse pratinho aqui. Olha que bonito. Que eu vou deixar apoiado ali em cima da prateleirinha também, assim, ó. Como se fosse um quadrinho, alguma coisa. Tem até aqueles suportes, né? Pra você apoiar esses pratos. Mas eu vou colocar eles sem suporte mesmo. E com certeza eu vou usar também pra fazer foto, pra servir alguma receita, alguma coisa aqui. Dessa loja foi isso que eu comprei. Aí eu passei na Tokstok, depois também, gente, daqui de Londrina e peguei mais algumas coisinhas. Eu adoro as coisas da Tokstok. Eu acho que tem coisas muito legais lá e eu sempre vou lá dar uma namorada, sabe? Nas coisinhas de cozinha. Ó, começando aqui, eu peguei paninho. Eu adoro os paninhos de lá, gente. Vocês sabem que eu tenho uma pequena coleção de paninhos decorados aqui em casa. Que eu uso sempre pra fazer as minhas fotos de receita, nos fundos dos meus vídeos. Eu uso muito, gente. E a maioria que eu tenho são de lá. Eu acho os paninhos de lá muito bonitos esse daqui, ó. É como se fosse um linho. Ele é nessa cor de algodão cru. E tem algumas listrinhas coloridas, dá pra vocês verem, ó. Esse aqui foi R$17,90 esse paninho. Achei muito bonito, gente. E eu tô querendo deixar ele na alça do fogão, assim, sabe? Ou algum outro lugar pra aparecer, pra decorar também. Peguei potinhos de vidro pra colocar ali na prateleira também. Ó, esses aqui é desse modelo. Olha que bonito, gente. Ele tem essa tampinha aqui. É hermético, ó. Então, conserva bem o que você for guardar aqui. É muito melhor, né? Você colocar, sei lá, alguma coisa que você abre. Não fica tão vedado no saquinho. Mesmo que você coloque um prendedor, que é o que eu costumo fazer aqui em casa. Não fica tão vedado como num potinho com tampa hermética, né, gente? Então, eu peguei esse daqui. Esse daqui, se eu não me engano, foi R$23,90 ou R$27,90. Achei meio caro. Mas eu gostei muito aí que eu peguei. Peguei mais um, que é do mesmo modelo. Igual. Peguei o maior dele, ó. Que é um pouquinho maior. E foi, se eu não me engano, R$33,90. Mas no modelo, é o mesmo. É só um pouco maior. Aí eu quero deixar assim. A minha ideia é pra deixar um do ladinho do outro. Pra fazer esse joguinho de altura, sabe? Um menorzinho, outro maior. Eu acho que fica bonito e legal deixar um do lado do outro. Peguei mais um desse aqui também. Peguei mais um potinho. Só que de um modelo diferente. Eu gostei muito dele. Muito mesmo. Esse daqui, se eu não me engano, também foi R$27,90. Que é esse aqui, ó. Redondinho. Olha que bonito, gente. Também tem a tampa hermética, ó. Um potinho de vidro mesmo. Pra colocar as coisas. E peguei também esse prato aqui. Outra coisa que eu compro bastante lá são pratos. Eu sempre compro de unidade. Eu não compro de jogo, né? Até porque eu uso mais pra fazer foto, pra gravar vídeo. E eles estavam com uma coleção lá que eu achei muito bonita, gente. Olha que prato. Coisa mais linda. Ele é nesse tom como se fosse um cimento queimado, sabe? Vou colocar de pertinho pra vocês verem. É muito bonito, gente. E aí, ele é um prato de... É um prato raso, na verdade. Mas eu pensei que dá até pra colocar um bolo aqui em cima. Uma sobremesa. Porque ele é um prato raso um pouquinho maior do que os normais, né? Eu achei muito bonito. Foi R$49,90. Mas eu achei lindo. Tinha o de sobremesa também, mas eu peguei só o raso. Ah, por último, peguei também esse arranjinho aqui, que é um arranjinho de plantas desidratadas. Esse aqui, na verdade, é uma samambaia. Eu tava conversando com a moça lá e ela me explicou mais ou menos como que é. Eles pegam a planta, fazem um processo químico nela que deixa ela conservada. Então, a planta não vai morrer. E depois aplicam uma tinta, como se fosse uma resina, um pó com a cor que quer. Então, esse daqui é um verde escuro. Tá vendo? Mas tem de várias cores. E aí é uma planta seca que fica preservada pra sempre. É uma samambaia. Quero montar algum arranjinho pra colocar. Eu gosto muito de ter planta na cozinha, mas planta natural dá muito trabalho, né? De vez em quando eu até compro pra colocar aqui, que eu acho bonito. Mas tem que ficar trocando a água de assim de anão. Ela vai cair no folha. Tem que ficar dando muita manutenção, né? Essas aqui não. Dura uma vida inteira se você quiser. E essas foram as coisinhas que eu comprei, gente. Não comprei muita coisa, só algumas coisinhas mesmo que eu tava precisando. Foi mais utilidade do que decoração. Que são os potinhos, que foi o que eu comprei mais. Que vão servir tanto pra decoração, mas é mais pra utilidade mesmo. E aí, como eu falei pra vocês, só falta agora decorar a cozinha. Colocar todas as coisas no lugar. E vai tá pronta a cozinha, gente. Esse é o nosso último episódio desse Diário da Reforma da Cozinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ter acompanhado um pouquinho aí de como que foi feito esse processo. Vocês viram que eu coloquei bastante a mão na massa, tá? Espero que tenha inspirado vocês aí também a mudar, a transformar algum cantinho da casa de vocês aí. Não importa se for só a cozinha, mas outros espaços da sua casa também. Espero que você use alguma ideia dessas que eu dei aqui pra vocês. Porque eu fiz tudo com muito carinho, gente. E não vejo a hora de poder mostrar pra vocês também a cozinha nova, toda essa fase nova aqui do canal. E não é só a cozinha que vai ficar nova não, tá? Vai ter capa nova aqui no canal pra vocês. Vai ter foto nova. Vai ter muita coisa nova. A edição dos vídeos vai ser uma coisa nova, bem diferente. A gente tá com um projeto bem legal aí pra vocês. Que eu tô muito ansioso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? E se gostou, deixa o like no vídeo. Se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Compartilha com todo mundo. Um beijo grande pra vocês. E até o próximo vídeo, que vai ser o vídeo do tour final da cozinha prontíssima, decorada. Pra vocês verem como que ficou o resultado final, tá? Beijo. Tchau. 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 Tchau.